Chegamos em Dubai E agora a gente está indo perto É ali que a gente ficou É esse aqui Não, está mais perto E agora O Burj Khalifa está ali O Burj Khalifa está ali Do outro lado Estamos indo no shopping agora A gente chegou e a gente só tomou café da manhã Vamos comer uma coisa no avião Então a gente está com muita fome Vamos almoçar Aí pessoal, esse aí é o Burj Khalifa A gente vai chegar mais perto Esse é o maior prédio do mundo 800 metros de altura A gente vai tentar subir lá E mostrar para vocês Olha só Aqui tudo é muito bonito Olha isso Olha isso, essas palmeiras E agora a gente está indo para o shopping Como eu falei E aí a gente está rodando O Burj Khalifa Fala pessoal A gente vai ficar lá no Red Lobster Mas eu não gosto muito da comida de lá Eu acabei indo aqui no Five Guys Tempão que eu não fome aqui no Five Guys E aqui estou eu Pediu um simples cheeseburger Logo aqui do lado do Burj Khalifa E aí Era isso aqui É isso aqui É isso aí É com os pênis aqui neles A bebida aqui é muito É com os pênis A loja de pênis que eu encontrei aqui agora Só pênis brava Querido Deixa eu ver se eu gravo aqui para vocês Olha Deixa eu ver se pode Olha Ben Jerry Chunky Dime Olha Jordan A Fragment Meu Deus Olha esse shopping aqui, cara Só tem loja top Só tem loja grava Olha isso Aqui, Louis Vuitton aqui para começar Esse aqui é o Dubai Mall, está vendo? Olha Olha só Tem a Chanel ali do outro lado A Fendi A Gior Ali em cima Tem a Hermione aqui, olha Tá doido Chanel lá em cima também Tá vendo? Gente Só Só coisa para quem tem bala Vou até dar uma passada na Fendi ali Só para dar uma olhada Porque senão o poço já Só de chegar perto já vai embora o dinheiro É Mas aqui, olha É o Dior aqui embaixo também, olha O Dior, está vendo? Valenciaga lá do outro lado Esse cubículo aqui é onde o bravo fica Não vou nem passar na Fendi ali na frente, irmão Não vou nem passar de minha frente, irmão Vou embora Tá doido Encontrar meu pai No seu conforto já vai passar no chocolate Ah lá, ó Esqueci de mostrar a Versace lá do outro lado É É E é isso aí, né? Então tá bom Esse aqui, pessoal É o Dubai Mall Ele é o maior shopping do mundo Ele tem, se eu não me engano 14 andares É muito grande Muito grande Para ter podado todo Aqui andando por eles Vamos ver O meu pai aqui Esperando As meninas Olha lá Olha que legal Essa Essa parede só de TV Maneiro, né? Pessoal, que legal A gente vai dar uma volta aí, ó Tem aqui Uma pista De Gelo E olha esse telão de LED Meu Deus Uma pista De gelo Para as crianças ficarem andando Bem Dentro do shopping Que doideira Olha que legal, pessoal Aqui É uma cidade De cabeça para baixo Não sei o que é isso Esse telão aqui Muito legal, né? Muito show Olha lá Olha o que temos aqui Um aquário Dentro do shopping Eu mostrei a pista de gel E agora é um aquário gigante Olha isso Olha isso Tem um tubarão ali, ó Não, tem vários Aí, pessoal Saindo aqui Aqui fora Agora Olha como é que isso aqui é bonito Ah, é Pô, ali em cima Oh, wow Olha o que legal Puxo Olha aí, pessoal Muito grande Esse bairro de Calipo é muito alto, 800 metros de altura. Olha como é que aqui é bonito. Galera, começou o show das águas, olha isso! Olha só! 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 Bom dia pessoal! Saindo agora do hotel. Olha só! E agora a gente está indo passear, indo no Goldsul. Saindo do hotel até meia tarde, 11 horas da manhã. E aí é isso! Agora que está marcando, olha só, de fora, 33 graus. Ali fora, olha, lá é o Clube de Califa. E aqui a gente vai pegar o táxi para ir para lá. Vamos lá! Então, é isso aí! A gente se vê lá! Tamo junto! o Clube de Sul, na Calçada da Fama. Calçada da Fama, que aqui só tem ouro. Olha só! Isso aqui é tudo ouro, olha! Olha só! Aqui, olha! Aqui, olha! Olha só! Olha só! É tudo ouro, pessoal! É tudo ouro, pessoal! Olha só! Olha só! Muito ouro, olha! Entra! Caraca! Não cabe tanto ouro assim, olha! Junto! Olha só! Olha só! E é! O corredor todo! Sério! Meu Deus! Dubai Frame! Olha só! Olha que legal! Isso aqui é o maior. moldura do mundo, pessoal. A maior moldura. Ela é um quadro. E a gente chegou agora. Não sei se dá pra ver daí, mas olha, tem um elevador que leva a gente até lá em cima. E lá em cima, lá em cima, o cara aqui tá focando, meu Deus. Lá em cima, tem uma passarela de vidro. Lá, ó. Aí é uma passarela de vidro. Tá vendo? Aí, pessoal, entrando agora no Dubai Frame. A gente vai subir agora lá lá em cima. Descer pra baixo. Quase não tá quente. Assim, tá tipo 40 graus, mas quase não tá quente. Ninguém tá suando. Olha quantos graus estão aqui. 34 graus. Sensação térmica de 40. Sensação térmica de 41. Muito, muito, muito tranquilo. Muito tranquilo. Muito de boa. É um sol pra cada um. Tranquilo. A única coisa boa é que vai entrar no ar-condicionado. Aí fica... o cachorro quando entra no ar-condicionado. Olha a altura disso. Muito alto. Olha isso. Olha o tamanho disso, ó. Tá na câmera ultra-wide. aqui, ó. É um... menor. Ó, subindo. É 150 metros. É isso, velho. 800 metros. Chegamos. É 150 metros high, então você pode ver a old Dubai para o norte, a new Dubai para o sul. É uma blusa inteligente, então você pode continuar caminhando, mas caminhando, sentindo, não é possível. Existe a oposição e vá para o futuro. Você pisa, então ele escurece. Caraca, que medo pessoal, olha isso. Olha isso. Você pisa, ele escurece. Está escuro, abriu, está vendo? Caraca, olha ali. Dubai. Dubai. A gente está em cima da maior... A nova é para lá. Não, a nova é para lá. Aqui é Dubai antiga. Aqui é Dubai antiga. E Dubai nova é do outro lado. Olha lá. Olha lá. Olha lá o Burj Khalifa. 800 metros. A gente está a luz dele. Olha lá. Dubai nova. Uau. Agora é o futuro. É isso aí mesmo. Olha que legal isso aqui. Top, hein? Caraca. Dubai daqui 50 anos. Estou chegando aqui no final do vlog para fazer o encerramento do vídeo. Vocês podem ver aqui. Estou editando o vlog. Já vou editar a segunda parte. E é isso que eu queria falar com vocês. Eu não queria que ficasse um vídeo muito longo. E como em Dubai teve várias coisas, gravei bastante. Eu vou dividir o vídeo em duas partes. Parte 1, que é essa que vocês estão finalizando aqui. E parte 2 que vai sair semana que vem. Show, pessoal. Espero realmente que vocês tenham gostado. E cara, se você gostou, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Eu estou trazendo várias coisas. Eu semana passada fui lá na CBF jogar. Com os técnicos que estão fazendo o curso da CBF. Foi muito maneiro. Eu gravei. Vou estar postando para vocês. Beleza, pessoal? Deixa o like para ajudar. E eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo da viagem. E é isso, pessoal. Acompanhe aí. E eu vejo vocês na parte 2. Já é? Tamo junto. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.